Música Anda, fala logo, faz solso não Resenha o c... Resenha o que eu vou fazer com o teu corpo daqui a pouco Quem quer o frente dessa merda? Anda Tu vai morrer Vai falar quem que é, porque se a gente tá aqui é porque a gente sabe o que vocês estão fazendo Vocês não batem no peito pra falar que bagulho é de vocês que tá dominado? Agora eu quero saber quem que é a frente aqui Exatamente por isso que nós tá aqui Quem que é a frente que tá batendo no peito falando que é de vocês? Quem que é? Nós não é É de vocês Ai bicho, faz de solso mesmo É de vocês Puxou o soco inglês pra gente quando chegou aqui à toa, né? Acho que nós somos otários É de vocês sim, que vocês ficam falando Eu quero saber quem que tá de frente aqui, nós quer trocar ideia E se nós tiver que chegar aqui metendo bala em todo mundo aqui, a gente mete também Saiu um da casa aqui e entrou de novo Tá, fica na frente da casa aí Tira esses carros daí, tira esses carros daí A dezenove aqui, a dezenove Vai e aí, quem que vai falar? Tira esses carros da frente aí Ninguém vai falar, eu vou compensar, tá deitando um por um aqui até vocês falarem Qual que vai ser? Ninguém vai falar não? Provavelmente esse cara que entrou na casa aqui deve ser dele O cara sair da casa aqui Quem que é que vai bater no peito e vai conversar com nós aqui? Traz a faca aí, traz a faca aí Bate na porta aqui, bate na porta Primeiro de tudo, quem que tá na casa dezenove ali? Fala logo Quem que é que viu nós aqui? Fala logo, pode de graça Tô esperando sair, nós invade Falou Eu troco ideia, pai Tô trocando ideia contigo, mas tão mentindo pra caralho Tá achando que nós tô aqui à toa, p***? Tô à frente, irmão? Não sou frente nada não, só vim que pra trocar ideia, né Você não quer trocar ideia não, vai trocar ideia Irmão, tamo tentando trocar ideia, vocês tão mentindo O carro se aproximando aqui sou eu Esse cara que tá em cima dos brejos aí, dos Chaves, é quem? Todo de barato, senhor Deitou, deitou dois aqui Fica calado, p***, são elas duas, p*** Elas que tem que falar, p*** P***, a rádio eu vou mandar no grupo aí pra você aí Vai ter que começar a deitar um buru Que pariu, que vocês não tão entendendo Vocês vão morrer aqui, rapidinho Vou p*** lá, vou p*** lá É boa, beleza Começa a falar Vai, apagado, eu vou começar a tomar um aqui Vamos ver se vocês vão começar a falar Vamos até falar E eu já vou avisar logo Vai daqui direto pro cemitério, hein Vai abrir a boca não? Vai abrir a boca não? Bate em cada um, cada um, vai lá Cheguei aqui agora Já dá uma porra de cada um pra ver se alguém sobe Cadê o Alex? Não sente dor não? Ai Cadê o Alex? Vocês conhecem, Alex, vocês conhecem Cadê o Alex? Vai, vai Cadê o Alex, irmão? Fala, p*** Tem ele aqui em cima Agora é morador, né? Na hora que chegou aqui e puxou o soco inglês, tudo é muito macho, né? Esse aqui, ó, que puxou o soco inglês, aqui, ó Foi esse aqui, ó Esse de preto puxou o soco inglês, aí? Foi eu, foi eu, foi eu que puxou Foi, foi você O pessoal que entra aqui tá caindo do soco inglês, meu É você que tá dentro dos caras? Eu sou, não Fala teu nome É, TH, TH TH o quê? TH, TH E por que que tu tá derrubando o vagabundo aqui dentro do soco inglês? Fala, ó Eu nem tava aí ontem Fala teu nome e sobrenome Tomás Barbosa, Tomás Barbosa Tá Eu quero saber do Alex, se tu é só Alex sim Vai, vai, vagabundo, vai É, porra, abre a boca aí, cara É, vai dar ruim pra vocês, hein, irmão Cês sabe quem a gente tá atrás aí, não sabe, porra É, mano, a gente não conhece nenhum Alex não, mano Nós tava só aqui resenhando, porra Resenhando não, porra Cês tão dando de doido aqui dentro, não tá? Chegou hoje, não É isso, logo nós Logo nós Tão com um bolinho de sete cabeças aqui, não vai fazer nada Tá à toa aqui, porra Quem que foi que puxou o soco inglês, que eu não vi? Foi esse aí, né, ô vampira Pô, metendo, nós ficamos me metendo louco na mão aqui com os caras Ô, rapaziada, cadê o cara da 19? Saiu? Não, pronto, já fica de exemplo já Não, já foi, mano Pronto, quem vai ser o próximo? Cadê o cara da casa da 19? Meio que normalmente eu vou pular Continua, metendo louco, vai um por um, hein É daqui pro cemitério, vamos Tem o cabeça aqui que nós sabe, ninguém vem aqui à toa, não Alguém agitou Na hora de ficar dando soco nos outros aí, derrubando moradores, são bem machos Na hora que tá com um monte de arma na cara, cês são um monte de putinha Fala logo essa merda Olha o cabelo verde, pega aqui, ó Dá um tiro pra cabeça de cada um aqui Se eu cês acharam machão e agora cês tão aí Todo mundo currava entre as pernas Olha em volta aí, olha em volta aí Tem um cara correndo de braços cruzados Ele viu, ele viu Já rende, já rende Pode render, ele pra ir pra trás Fica quietinho, não vai adiantar ir muito pro seu lado não, hein Meu irmão, já falei, sou morador Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Fala pra nós morador, e o movimento aqui, como que tá? Fala dos caras aí pra nós Dos caras? Aqui eu pego minha motinha e saio, cara Nunca tive problema com ninguém, não Mano, ele tentou dar um soco quanto tu, mano, viu? Então, e esses ninguém aí que cê citou aí? Cadê eles? Eu olhei, se tivesse rendido um vagabundo aí na frente aqui Não tivesse sendo rendido, já pega e mata logo Ou traz pra cá um massa Não, irmão, tô uma hora aqui, ó Vai fazer uma semana Tem vagabundo de vocês que ainda entrar aqui Que anda soco nos outros no meio da rua ali Vai tomar tiro E vocês juntos Ele pulou aí, ó Vai, vai tomar logo, vai ser rendido na parede também logo Pergunta o nome dele aí, dona Pergunta o nome dele aí pra nós aí Como é que é teu nome aí? Como é que é teu nome, meu filha da... Gabriel de quê? Quem? Mandrake Não fala pra fora, porra É o Mandrake, porra Eles vão estranhar esse carro parado aí, filho Assume a merda que cês tão fazendo logo pra gente conversar Senão ninguém vai sair vivo daqui, não É, fica olhando uns carros aí, ó E aí, mas cara... A conversa vai começar quando vocês começarem a assumir as bocas que tão fazendo Vocês dois com essa cara pintada aí tá ligado Que a gente não tá aqui à toa, né? Com o padre aqui, né? Com o cara, acabei de ligar pro cara aqui, tá aí, tá? Por que eu nasci assim? Hã? Eu nasci assim, pô? Não, cês tão aqui juntinho aqui e não é à toa, não é? Não, é meu irmão Não, é meu irmão E o restante? Não quer abrir a boca, não quer falar nada Não conheço Não conhece, né, mano? Eu vou ter que matar um de vocês dois pra vocês começarem a abrir a boca Cês tão achando que essa p*** é o que? É a casa de vocês? Quem é o mais novo aí? Como é que os irmãos? É que não é a casa de vocês, não Qual dos irmãos mais novos aí? Vai começar a boca, você tem um minuto Pra você colar aqui na Vila do Chaves e salvar seu pessoal Se você não vier, eu vou atrás de você Encosta nessa parede aí e para de falar pros mantininhos Abre boca não? Encosta na parede aí Eu não tô te estendendo, mano Só tô escutando a mão aqui Tira, 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 tira Quase 19, acho que só até quase 19 aqui Vai pra lá Até aonde? Cadê o cara? Tira de boné Tô pra casa de novo Foi ele que deu tiro? Foi ele que deu tiro? Foi eu, foi eu Ele entrou na casa 19 de novo? Não, ele saiu É o cara que tá aqui agora rendido? De bonézinha preta? Polícia aqui, polícia aqui Polícia aqui, polícia aqui na frente Vai, mas vai ter que meter o pé, troca Tira na polícia Tem duas venturas, eu paro dentro pra gente aí Bora, bora, bora Mete o pé, mete o pé todo mundo É, é meter bala essas polícia aí e meter o pé Bora, bora Bora, bora Tem uma polícia pra direita e uma pra esquerda Não sei quem vê o carro Bora Pode ir, pode ir Vai, 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 mexe Tira o carro Vai, 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 mexe Mete o pé Atire e mete o pé Bora, bora, bora Mete o pé, já Tem um speed também Chegou um speed por baixo Tem um speed por baixo Peraí, peraí, peraí Chegou um speed por baixo, cuidado Se junta aqui Tem um speed por baixo Aí, ó Atira, atira, atira Pra trás Não é melhor que a gente lutar Não guarda todo mundo sozinho não, mano Deixa ninguém pra rodar sozinho não Volta pra lá, mano Volta pra lá, pra... Aonde? Tá voltando pro Chaves, hein? Tô coendo aqui pro Chaves Eu corri, eu tô correndo Tô, tô voltando pro Chaves aqui Quem tiver com vaga aí, volte aqui também Ajuda todo mundo Deixa ninguém rodar sozinho não Apagada, tem uma... Tem um carro atrás de nós A gente tá voltando pro Chaves aí Pra nós tomar ele Direito, 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 direito Direito, direito, direito Tá precisando subir dali, pô Pro Chaves Só vem, só vem Volta aqui, volta aqui Atirei numa Delta aqui Direito aí Tô achando na... Matei, 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 matei Matei o motorista, vai, vai, vai Cadê tá o Chaves aqui? Bora, apagada Quem ficou pra trás? Quem ficou pra trás? Bora, bora, bora Muitos tiros aqui Bora, Maroni Passou um carro aqui do meu lado Vem aqui de preso Sobe de preso Sobe, sobe Aqui no carro, aqui no seu lado Que caralho Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim nós também, não? Deu ruim todo mundo Vai, vai, vai Bora, bora Todo mundo tá da vila? Todo mundo tá da vila? Todo mundo tá da vila Todo mundo tá da vila? Todo mundo tá da vila? Todo mundo tá da vila? Olha, tem um lá atrás ainda Aqui tem vaga aí Busca lá Pode ir, pode ir Eu não tenho vaga Eu tô aqui, eu tô aqui Onde é que você tá, mano? Ó, ouve, ouve Volta todo mundo Ouve todo mundo Volta todo mundo pra vila Pra te ajudar a resgatar Quem tem que resgatar Senão vai rodar pra polícia um por um Volta Bora, bora Vamos, 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 vamos A polícia aqui Rebenta na bala E pega e tem que pegar Quantos? Quantos tá na vila ainda? Quantos? Dois Ó, a caminhonete vai chegar e sobe Vai chegar em 5 segundos, vai Eu já saí, eu já saí, eu já saí Cadê o outro? Vai, 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 vai Tem mais um Tem mais um Cadê o rapaz que voltava aí? Vem aqui Tem uma Delta rodeando aí Sai de... Calma, pô, fica parado assim não, pô Anda! Meu Deus do céu Não, acho que eles rodaram ali da Amarok Não, 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 tá aqui Calma aí, calma aí que eu tô sem munição, tô sem munição Tem um Vem, vem, vem mano, entra na Amarok Vambora, vambora, manda os policiais aqui tudo Tem lá no fundo, tem policial no fundo, sai daí Vem de novo Tá indo embora, tá indo embora Tá acabando minha munição nessa p*** Tem um meu c*** atrás, velho Não tem um vaca, velho, alguém tem? Não, não, ele caiu, ele caiu, tomou tiro Ah, tá Então bora, então mexe pra todo mundo Todo mundo saiu, tá aí Tem um speed atrás de mim atirando aqui, ó Tem um speed me atirando aqui, ó Tem um speed me atirando aqui, ó Aonde? Aonde? Direita, 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 direita Continua subindo, continua subindo o cassino Vai pra algum lugar, vai pra algum lugar Sai de perto da DP, pelo amor de Deus Morreu, morreu, bora, bora Matamos, bora, 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 bora Então mexe com o pé, todo mundo pro norte, vai, vai, vai Ninguém ficou pra trás da pé não, né? Acabou minha munição, só vai, que aqui já era O pior é que ficou quem tava caído aqui, Pat Quem não caiu, mano, mexe com o pé pra norte, bora Bora Estou alguém? Estou alguém? Tamo aí, tamo aí Tem, vô, não vai pro... Mano, pode ir, não tem polícia atrás de nós A gente esconde os carros e boa Não tem como nem se a polícia passar de L lá Vai imaginar a gente por que ir lá Pra quê? Tá ligado?